Tô eu aqui de novo, jogado no meio da rua Mas tudo isso eu sei, a culpa não foi sua Tô eu aqui de novo, jogado mesmo sem destino Mas o que posso fazer, amor? A culpa não foi o destino Eita, Max Vaqueiro! É mais uma do Max Vaqueiro É só do ouro, papai, estilo a rocha, segura, menino Toda noite sem dormir, só pensando em você Por que você não vem me tirar desse sofrer? Toda noite sem dormir, só pensando em você Por que você não vem me tirar desse sofrer? Faz falta você, faz falta Tô eu aqui de novo, faz falta Tô eu aqui de novo, jogado no meio da rua Mas tudo isso eu sei, a culpa não foi sua Tô eu aqui de novo, jogado mesmo sem destino Mas o que posso fazer, amor? A culpa não foi o destino Eita, Max Vaqueiro, forte abraço aí pra todo mundo Toda noite sem dormir, só pensando em você Por que você não vem me tirar desse sofrer? Faz falta você, faz falta Faz falta você, faz falta Faz falta, tô eu aqui de novo, jogado no meio da rua Mas tudo isso eu sei, a culpa não foi sua Tô eu aqui de novo, jogado no meio da rua Mas o que posso fazer, amor? A culpa não foi o destino Mas o que posso fazer, amor? A culpa não foi o destino Eita, Max Vaqueiro é só do ouro Passando pra desejar um forte abraço a todos da MM3 Tamo junto, galera Forte abraço do Max Vaqueiro é só do ouro Beleza?